Tem um Quetzal que tá lá observando já pra começar a atacar. Ih, rapaz, ele desceu agora. Tem um outro Quetzal que apareceu aqui na esquerda. Será que a gente consegue pegar algum Quetzal? Eu tava pensando aqui enquanto estava observando eles, talvez o nosso Maip aqui tenha toda a habilidade possível pra conseguir capturá-los. E eu acho que é uma tropa de Quetzal, porque tem mais um ali, ó. Eita, tá cheio de predador voador. Opa! É hoje que a gente ataca eles. Vamos chegar correndo e já tentar pegar. Tem que cuidar porque tem um Espinossauro ali. Ó, o Espinossauro já mandou ameaça pro Giganoto. O Giganoto já tá indo pra cima, passou aqui um Piquinonemo. Ih, tá tendo batalha agora. Eu vou dar a volta aqui por eles, vamos deixar eles se atacando. Ó, chegou outro Giganoto pra ajudar. Coitado do Espino. Opa, com licença. Eu só quero pegar aqui um voador rapidão. Passar correndo. Ih, rapaz, tem uma manada sendo atacada. Por tirar anossauros. Cruzar aqui. Opa! E aí, com licença. Cruzei, beleza. Passei. Eu vi que tinha um Quetzal, mas eu queria outro Quetzal. Ele tá muito perto aqui. De repente, se eu atacar, eu acabe instigando a fúria de geral. É verdade. Ó, a batalha ali embaixo acabou. Tem um cara que quer uma mãozinha. Pega aqui na minha mão. Então, sobe. Aqui. Segura a minha mão. Rápido. Aqui, ó. Ok. Vamos tentar pegar um Quetzal. Pode ser aquele branco ali, então. Já que ele desceu, se afastou dos outros. Vamos lá, vamos lá. É agora, é aqui. Toma. Morde. Não, ele escapou, galera. Ah, ele escapou, velho. Nossa, foi lá pra cima. Ah, tive a oportunidade de conseguir caçá-lo, mas não deu. Eu falei contigo. Temos um Tiranossauro Rex bem aqui na nossa frente. Eu poderia capturá-lo agora, já que está sozinho. Vamos chegar aqui, então. Ó, toma. É agora. Aí, deu uma mordida nele. Beleza. Estamos dando mordida, ó. Ó, rabada. Toma. Vamos utilizar aqui uma habilidade extra pra gente. Ó. Já colocamos ele no cercado. Está sob controle agora. Mandei aqui uma ameaça. Opa. Tá vindo. Ai. Beleza, ele foi pra lá. Acertei. Consegui morder. Aí. Nossa. Derrabada nele. É, eu saí ferido, mas tudo bem. Tem que pegar ele desprevenido. Ele mandou aqui uma ameaça pra nós. Calma aí. Estou dando um giro. Ó, passou um Piquinonemo. Aí, se distraiu com o Piquinonemo. Toma. Deu uma rabada nele. Nossa, velho. Passou perto essa mordida. Nossa, cruzou muito perto. Isso aí. Vai pra cima. Se distraiu, meu garoto. Ó, rabada. Tomei uma aqui, mas... Consegui atacá-lo. Mandar mais uma ameaça pra ele. Já tá cercado o garoto. Eu acho que não vai demorar muito pra ele cair. Tá. Infelizmente, acabei... Nossa, passou um Espino agora aqui. Infelizmente, ele tá muito próximo da... Ui! Da pedra. E eu também tô ficando cansado agora. Vou deitar aqui só pra recuperar um pouco. Vamos ver o que ele vai fazer. Rápido. Recupera. Passou. Tá mordendo. Olha lá. Olha lá do nada. Chegou um Deino, velho. Tá mordendo. O Tiranossauro. Ele nem viu nada. Ele nem viu nada. Toma. Acertei. Aí. Beleza. Dei rabada nele. Ok. Consegui acertar ali a mordida e ele vai cair. Nossa, é meu. Agora, agora, agora. Toma. Acertei. Passei. Ele tá bem ferido, galera. Ele tá bem ferido. Nossa, eu tô encurralado. Fui teleportado. Eu fui teleportado, maluco. Eu pisei. Eu pisei, velho, naquela tábua. Nossa, agora temos ali um Alossauro. Opa. Maluco, eu fui teleportado. Não fui abduzido. O Alossauro tá tentando fugir da gente. E aí, Alinho? Eu tô ficando com fome, galera. É o que dá pra ver ali. O engraçado é que a gente tá que nem um híbrido mesmo. Querendo caçar tudo e a todos. O cara tá mostrando a casa dele aqui. Tá, mandar amizade agora. Tá, beleza. Vou deixar vivo. Vou deixar vivo. Acabei retornando aqui aonde o Tiranossauro havia lutado. Ele foi teleportado com a gente. E, infelizmente, ele foi embora já. A gente acabou pisando em uma dessas pedras e fomos teleportados. Acontece, galera. Acontece. Tecnologia alienígena. E tá tendo caçada ali, ó. Eu vou ter que ficar deitado aqui pra me curar porque, infelizmente, eu acabei ficando muito machucado. E também acabei ficando cansado. Mas a batalha tá rolando freneticamente. Eu tô vendo ali que... Opa! Olha só! Olha só que cruzou um piquinoneu e um paque. Ô, Tiranossauro. Ih, rapaz. Com esse Tiranossauro aí, ó. E aí, Tiranossauro. Tiranossauro. Nossa, deu ele a mordida. Toma. Nos encontramos novamente? Aí, rapada. Agora eu não vou poder derrotá-lo, provavelmente, já que ele tá todo curado. Ó, temos aquele Deino que tava mordendo. Ó, vou me afastar daqui. Vamos deixar o cara, coitado. Vamos dar uma voltinha aqui e tentar encontrar uma outra coisa. Sério, eu não consigo tancar isso aqui. Parecemos uma carcaça. Será que é só eu que tô bem mesmo? Ih, eu acho que eu tô sendo seguido. Opa! Qual é, Deino? Ô, qual é? Sai pra lá! Qual é, bicho? Vamos entrar aqui no ritual. Aí, chegando aqui... Vou dar uma mordida nele, ele vai ver. Isso, entra. Vai! Aí, ó. Agora eu consigo chegar por trás. Toma. 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 Ah, meu amigo. Ih! Quase que ele me pegou. Nossa! Tô bem colado nele. A gente tá colado. Isso aí. Nossa, velho. Tá tancudo. Tô tentando acertar ele aqui, ó. Desistiu. Ih, rapaz, desistiu, galera. Olha só. Sumiu. Voltou. Nossa, do nada. Acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Tô atrás. Ai. Toma. Mordi. Mais um pouco. Cara, ele não cai, velho. Olha o tanto de mordida que ele já tomou. Eu tô tentando acertar ele, mas tá difícil. Nossa, velho. Não, não. Aí, não, aí, não. Aí, eliminei. Consegui! Haha! Vitória do Indoraptor Mutante Híbrido MAPE. É todo esse nome mesmo. Já tá ficando de noite agora. O que é muito perigoso pra gente, porque é aqui que a gente caça. Capaz, brincadeira. Eu vou tentar me afastar aqui. Vamos. Eita, nossa. Ganhei uma missão aqui do nada. Eu vou seguir correndo aqui. Bom, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui, porque a gente já se divertiu bastante. Tacamos o terror nessa ilha. E ainda brincamos com um Tiranossauro Rex. E também um Deino. E, além do mais, invadimos o território acidentalmente de um Alossauro coitado. Tá uma de boa. Mas, boa. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembra também que você pode ser membro do canal. É só ativar aí embaixo. Tá na descrição ou no tópico fixo. Valeu? Vai ajudar bastante. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.